Dados do Censo 2010 estimam que a população de Araraquara, vejam só, atingiu a marca ou atingirá a marca de 200 mil habitantes. Aquela velha briga Araraquara já passou ou ainda vai passar da marca dos 200 mil habitantes? Parece que estamos chegando lá, Nancy. Olha, e de acordo com o segundo balanço parcial do Censo 2010, que foi divulgado nesta segunda-feira pelo IBGE, 55% dos domicílios de Araraquara já foram visitados. Os recenseadores ainda devem ir a outras 27.500 residências. Os trabalhos começaram no último dia 2 de agosto. Ainda segundo dados do IBGE, 50% da população já foi recenseada. Os recenseadores podem ser identificados por meio do seu uniforme, que são formados pelo colete e pelo boné do Censo 2010. E ainda pelo documento de identidade, com nome e foto, que estará visível no bolso do colete e também por aquele aparelhinho, né, pra coleta de dados. A identidade de todos pode ser conferida através de ligação gratuita para o telefone 0800 721 8181, entre 8 e 22 horas, pelo site do Censo 2010. Segundo as primeiras estimativas, a população de Araraquara deverá atingir os 200 mil habitantes. Isso é interessante porque atingindo a marca dos 200 mil habitantes e ultrapassando essa marca, Araraquara entra numa nova categoria e dizem que aí tem as condições de pleitear investimentos maiores, mais verbas dos governos estadual e federal. É, muda a categoria da cidade, do município, né, muitas vezes a gente até questionou essa questão do levantamento da populacional, né, porque isso realmente às vezes por causa de, sabe, um número pequeno, uma diferença de poucos milhares, talvez de centenas de pessoas, acaba aí deixando, acabava deixando Araraquara numa situação inferior e nós sabemos que a gente deixou aí de ter direito a verba de melhoria em vários setores, enfim, de uma maneira geral, sempre que a cidade ultrapassa essa barreira, né, ela acaba tendo aí muitos outros benefícios.